Meu pai Oxossi e toda a linha dos amados caboclos, vós que recebestes de Oxalá, o domínio das matas e florestas, reino de saúde e fartura, tragam de vossa morada a boa energia para meu organismo iniciar este dia. Ok, Aro-o-o, Saravá, Oxossi, Saravá falange dos caboclos da Umbanda, inundem meu dia com vossa sabedoria para que eu saiba agir e construir meus ideais com vossa força espiritual ao meu redor, tal qual a leveza do voo das aves na mata. Tragam um dia de paz e harmonia a meus caminhos, tal qual a força e solidez das árvores da floresta, peço que envolvam meu espírito, para que eu encontre equilíbrio nas ações e emoções, pai Oxossi, e toda a linha dos caboclos, tais quais os rios que cortam as matas fertilizando o solo, tragam a benção do sucesso material, para ver fartura e prosperidade em meus caminhos, tais quais os raios de sol que iluminam os caminhos sombrios, que rebelam os perigos, iluminem meu espírito, para que eu saiba reconhecer, e afastar os males de minha vida, protejam meu dia e meus caminhos. Ok, Aro-o, Saravá, Oxossi, Saravá falange dos caboclos da Umbanda. E aí